Esse é o Pipocadas, corte das lives do canal que rola todas as terças e quintas aqui no YouTube às 8 horas. Mas isso aqui é uma questão que eu recebo muito nos vídeos, tá? O que acontece? Muita gente vai lá comprar pular jogos, comprar bugs, comprar aqueles sem propagandas e troca de celular ou desinstala o jogo. E quando ele reinstala ou quando ele instala no novo celular, ele vê que ele não tem mais pular jogos, ele não tem mais os bugs que ele tinha comprado e ele não tem mais as propagandas. E direto vem gente aqui nos comentários falando, pô, perdi. E agora, mano? Vou ter que comprar de novo? Não. O que você vai ter que fazer? Você vem aqui em ajustes. Primeiro, você vai ter que ir lá na sua Play Store ou na Apple Store e logar com a conta que você fez a compra do Bucks ou do pular jogos ou do que quer que seja. E aí você logou, beleza. Fecha o jogo. Eu, se fosse você, desinstalava e reinstalava. Logava nessa conta e reinstalava por essa conta só pra segurar. Mas beleza. Feito isso, já logou lá? Vem em ajustes, aí você vem em loja e você vem em rest compras. Rest compras que é restaurar compras. Clicando aqui, ele vai restaurar todas as suas compras. Seja pular jogos, seja bugs, seja comercial, não assistir mais comercial dentro do jogo. Então, é assim que você recupera o seu bug, suas coisas, sem que você tenha que comprar de novo. Ah, claro. Exceção. Você fez a compra na Play Store e aí depois você fez a compra na Apple Store. Infelizmente, aí depois você tinha um Android e depois foi pra Apple Store. Infelizmente, você vai ter que comprar de novo porque são plataformas diferentes, tá? Então, se você era Android e foi pra Apple, por ser plataformas diferentes, você vai ter que comprar de novo. Agora, era Android, trocou de celular Android, faz esse processo. Era Apple, fui pra outro celular Apple, faz esse processo. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Muita gente me pergunta isso e apesar de ser simples... Ah, deu erro. Não restaurou. O que você faz? Você vem na aba sobre e preferencialmente manda um e-mail pra eles com seu e-mail, com seu e-mail falando, olha, eu comprei em tal dia e não tá dando erro. Aí, eles que resolvam. Porque se você gastou o dinheiro e você comprou, você tem direito de volta, tá? Então, eles têm que se resolver nesse termo. Mas, eu tive uns 3, 4 inscritos que eu ajudei e que dessa maneira ajudou. Inclusive, um deles mandou e-mail. Beleza? É assim que você faz a sua restauração de compra. E claro, lembrando, pelo amor de Deus, trocou de Android pra Android, iPhone pra iPhone. Se você fez cross de plataforma, aí não dá. Beleza? Espero que tenha sido claro. E tá? Beleza? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto